Equipa Quarentena, Halo Destruição, Bamanufuto, Ramutuk, Tolunulo e a Fronteira, Mota Ain. Terça-feira, né, e a aeroporto com o Rodili, Diretor Nacional Quarentena, Venâncio de Oliveira, Hatete. Equipa Quarentena, Serviço, Ramutuk, Polícia, Unidade e Patrulhamento, Fronteira, prende no Halo Onna Destruição, Bamanufuto, Tolunulo, nebemactenta tamaho ilegal, mai território nacional. Eita, Halo Destruição, Bamanu, quase Tolunulo, Resin, Manufuto. Nomós, a sala, já, produto agrícola, vinhane, já, tomate, quase, tonelada, Sanolo, Valete. Tamba, se dá tamaliza ilegal, a maluco, se dá segurança, se dá para prender, depois entrega, Maita, Halo Destruição. Agora, se dá para atender o serviço quarentena, né, Halo Prevenção, nebem que, maior ilegalmente, ita laberá, e que libera itenirá, Maita, Halo Destruição. Acompañamento, se a Polícia Segurança, se dá, alfa nega, ou parte competente, se dá serviço integrado a referência. Diretor Nacional Quarentena, Venâncio de Oliveira, afirma, cidadão nebela cumpri lei, rode continua importação ilegal, concedera contra decreto lei carantina, número uruanulo resenida, tinanrihonruatolo, no decreto governo número ida, tinanrihonruahito. No anjira, equipa carantina identifica, se prende, rodejalo destruição, ou bele haruka filafale, ba nação orizim. Beiti Rebelo, Flávio Barros, RTTL. A tu retang, informação, factuais, não atuais, que te halua, inscreva, iha canal RTTL, hadenhan, botão, notificação, fo comentário, no fahitutan, va media social, siraceluk.